Senhor Presidente, Mesa Diretora, Nobres Pares, funcionários da Casa, todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. Senhor Presidente, vou direto ao assunto, tenho alguns requerimentos, vou dar uma acelerada para que a gente possa fazer alguns comentários ao final. É regimental. Senhor Presidente, Senhor Vereador, requerimento. Tenho sido procurado por munícipes que vêm sofrendo com a falta de atendimento dos Correios na entrega de correspondências simples em seus bairros. Há anos, a empresa não realiza a entrega de encomendas alegando alto índice de assaltos e há alguns meses não tem realizado também a entrega de simples correspondências trazendo, assim, grande prejuízo aos moradores. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ao ofício a senhora prefeita Raquel Kine e ao responsável pela empresa Correios no nosso município para que respondam. Um, por qual motivo os moradores do bairro Ribeirópolis não têm recebido suas correspondências? Dois, qual o planejamento da empresa dos Correios da Prefeitura Municipal de Praia Grande para que estes moradores possam usufruir desse serviço? Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 25 de maio de 2021. Welton Silva, vereador. Em discussão, requerimento do novo vereador. Não havendo o que iria discutir, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, vereador. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Ao realizar consulta no site do Fundo Nacional de Saúde, foi possível verificar que o município de Praia Grande recebeu, no ano de 2020, mais de R$ 29 milhões para custeio e investimento na atenção básica, conforme a imagem abaixo. Aí a gente coloca aqui um print da tela. Em julho de 2020, o município de Praia Grande realizou a inauguração da USAFA Noêmia, localizada no bairro Guilhermina, com capacidade de atendimento para até 8 mil pessoas. O local tem o objetivo de desafogar as USAFAs Tupi e Aviação. Recebi denúncias de que, pouco tempo após a inauguração da referida USAFA, ocorreram diversos problemas estruturais no local, havendo até mesmo desabamento de parte do teto, conforme fotos anexas. Desta forma, requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado o ofício da senhora prefeita Raquel Kine ao seu secretário de Saúde, Cléber Nogueira, para que respondam. Um, o local onde se encontra instalada a USAFA Noêmia é alugado? Se sim, solicito cópia de contrato de locação. A construção da USAFA foi realizada por qual empresa? A construção era de responsabilidade da prefeitura? Qual o valor gasto na construção da unidade de saúde? Quatro, o valor citado nesse requerimento foi enviado pelo governo federal, que foi enviado pelo governo federal, foi utilizado na construção da USAFA? Salmo Ancipador Oswaldo Tosco, 25 de maio de 2021, Wellington Silva, vereador. Em discussão, o requerimento. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado, vereador. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Na data de ontem, no dia 24 de maio de 2021, foi realizada reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos, que possuem diversas reivindicações propostas pelos funcionários do nosso município. Conversando com funcionários do Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande, estes também apontam alguns direitos que não são concedidos a estes, colocando-os em posição desfavorável e muito desconfortável. Estes funcionários informam que não vêm recebendo o salário-família, o vale-transporte e nem a gratificação determinada pela Lei Complementar 782-2018. Dessa forma, que a equer à mesa seja enviada ouvida a senhora prefeita e a superintendente do IPMPG, a senhora Regina Mainente, para que respondam. 1. Por qual motivo os funcionários do IPMPG não recebem o salário-família, o vale-transporte e a gratificação que determina a Lei Complementar 782-2018. 2. Solicito que cópia deste trabalho seja enviada ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para que se manifeste e inclua nas reivindicações dos servidores os pedidos dos funcionários do IPMPG. Sala Municipal de Oswaldo Tosca, 25 de maio de 2021. Gualton Silva, vereador. Em discussão, o requerimento do novo vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, vereador. Senhor Presidente, senhor vereadores, requerimento. Considerando a redação da Lei Complementar 173-2020, em seu artigo 8º, inciso 8, que determina que a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de adotar medidas que impliquem em reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo IPCA. Considerando a necessidade de reposição salarial inflacionária do funcionalismo público e do município de Praia Grande, é que requeiro à mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ao ofício a senhora prefeita Raquel Kine para que responda. 1. A administração pública realizou estudos e pretende realizar a reposição salarial inflacionária, respeitando o inciso 8 do artigo 8º da Lei Complementar 173-2020. 2. Solicito que cópia desse trabalho seja enviada ao Sindicato dos Funcionários Públicos de Praia Grande para que se manifeste, querendo, né? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 25 de maio de 2021. Wellington Silva, vereador. Em discussão, requerimento do novo vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado, vereador. Obrigado. Esse requerimento é de extrema importância, porque está havendo aí uma confusão em relação ao reajuste inflacionário, que seria a reposição da inflação, porque você vai no supermercado, o arroz aumenta, o feijão aumenta, o café aumenta, o leite aumenta e o salário fica estabilizado, igual, sem aumento. Então, o que a gente pede, que é um anseio dos funcionários e que a Lei 173 não impede é a reposição inflacionária. Então, não adianta a Prefeitura, a Prefeita Municipal, a Prefeita Raquel, dizer que tem impedimento pela Lei 173, para não repor o déficit inflacionário que corrói o salário do nosso funcionário público. Quinto e último, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, requerimento. Esta Casa de Leis deveria ser a primeira instituição a dar fiel cumprimento às leis. Pois é a Casa onde estas mesmas leis são criadas, discutidas e aprovadas. Onde é exercido o poder legislativo. Não é o que parece estar acontecendo nesta Câmara. Isso porque a Lei 672, de 2013, que trata da estrutura administrativa desta Câmara Municipal, é muito clara em seu artigo 14, parágrafo 1º, que os cargos de assessoria legislativa parlamentar e de gabinete serão providos de acordo com o número de vereadores. Ora, se há 21 vereadores nesta Casa, por que os gabinetes do presidente e do vice-presidente desta Casa não possuem assessores lotados, mas diretores? A violação parece ser dupla, porque acompanha uma omissão e, ao mesmo tempo, privilegia estes dois cargos, ocorrendo flagrante desigualdade entre os pares desta Casa. Situação que a legislação invocada justamente tenta evitar. Desta forma é que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, seja respondido pela mesa diretora desta Câmara Municipal, o motivo pelo qual não está sendo respeitada a Lei 672, de 2013. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 25 de maio de 2021. Welton Silva, vereador. Em discussão, o requerimento do novo vereador. Vereador, parabéns pelo seu requerimento. A gente tem o jurídico desta Casa e, na época, eu digo, como presidente que foi eleito a partir de 1º de janeiro, a gente tinha esse problema da Lei 173, então aumentou duas cadeiras, nós eram 19, foi para 21, então foi uma maneira de a gente não mexer, mas baseado no seu requerimento, a Excelência vai ter a resposta e a gente vai ter uma alternativa que foi dada na época, que é a gente dividir os assessores, proporcionar o número de vereadores. Então, encerrando essa sessão, a gente vai se reunir ali e vamos automaticamente consertar essa falha que, V. Exª, mas, além da resposta, a gente, o presidente, saindo daqui, gostaria da reunião com todos vocês, para que a gente conserta, deu um branco aí na palavra, mas, assim, com certeza a gente vai pegar o número de assessores parlamentares que tem nessa Casa e vamos redistribuir entre os 21 vereadores. Parabéns, vereador, pelo trabalho. Concordo, igualdade para todos. Em discussão, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de V. Exª. Obrigado, Sr. Presidente. E aí encaminho um projeto de decreto legislativo, Sr. Presidente, que determina que a mesa diretora disponibilize aos vereadores o processo de folhas de pagamento mensais dos servidores do Poder e o Legislativo de Pragrande, encaminho aí as outras comissões. É um requerimento, perdão? Não, é um projeto de decreto legislativo. Será encaminhado às comissões. Obrigado. E aí tem duas indicações, uma delas eu faço questão de comentar, que a gente fez uma proposta de um projeto de lei, mas a gente percebia a inconstitucionalidade dele, que determine que a obrigatoriedade da divulgação da placa de cartazes informando a punição para o crime de racismo nos estabelecimentos de acesso ao público. Encerro a minha fala de hoje agradecendo aos nobres pares e dizendo, Sr. Presidente, que V. Exª. teve o meu voto para ocupar esse lugar. Não tenho dúvidas nenhuma da sua integridade, da sua imparcialidade com todos os nobres vereadores e que esse problema será resolvido o quanto antes possível. Com certeza, vereador. Eu agradeço o voto de confiança de V. Exª. Infelizmente, não sou conhecedor do direito e essa casa existe um procurador para auxiliar o presidente. Desde o dia 1º de janeiro que eu assumi esta casa. É assim que funciona. Por isso que a gente tem o departamento jurídico desta casa. Obrigado. Vereador, parabéns pelo seu trabalho. Importante a gente saber o que acontece na manutenção da iluminação pública de nossa cidade. Tanto é que hoje votaremos um projeto que foi maquiado pela administração municipal em relação aos recursos que sobraram da contribuição da iluminação pública do ano passado. 4 milhões que seriam aplicados para a manutenção da iluminação pública. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai votar, cuidado com o cheque em branco que a gente pode dar para a administração municipal. De qualquer maneira, pare e benizo para o seu trabalho preocupado com a segurança, porque iluminação pública também é segurança do nosso munícipe. Ainda bem que o vereador Betinho não pediu o voto de vossas excelências. Então, eu já peço o voto favorável, por alguns motivos que eu elenco aqui de uma maneira muito rápida e sucinta para que a gente vá direto ao assunto. Quando a gente fala de transparência, transparência é isso. E aí já parabenizo esta casa de leis, o presidente e os ex-presidentes também, que sempre transmitiram as licitações ao vivo desta casa. Mas isso não acontece na prefeitura. Em que pese o verbo tenha sido conjugado no presente aqui, eu não posso concordar porque ele não acontece. As licitações na prefeitura municipal de Praia Grande são as escondidas. Isso favorece que sempre o mesmo grupo político, o grupo político, ganhe as licitações. Não, não. É o pedido do projeto de lei. Eu posso ir lá e ver, mas as licitações não são transmitidas. Se eu estiver enganado, gostaria muito que a vossa excelência me provasse. E aí eu coloco nas minhas redes sociais essas transmissões que a vossa excelência está dizendo que acontece na prefeitura municipal de Praia Grande. É muito simples. Dois mais dois tem que ser quatro. Se essa licitação já acontece, se elas já são transmitidas ao vivo, esse projeto de lei realmente é inócuo. É a mesma coisa aqui que a gente falar, olha, você não tem lei para matar, punindo alguém para matar. Por isso você vai lá e mata. Tem que ter lei, porque senão você pode matar. Então tem que ter lei para regulamentar e para que essas licitações sejam transmitidas. E vou mais além. Foi proposta uma SEV aqui nesta casa que trata deste assunto, sobre cartéis de licitações. E a gente precisa provar para o povo de Praia Grande que isso não acontece. E esse projeto de lei, e aí falo com toda tranquilidade, com toda segurança, que simplesmente ele vai dar substância para essa SEV para dizer que não acontece nada de errado na nossa cidade. Ok? Peço voto favorável ao nobres pares para que a gente possa dar satisfação ao povo de Praia Grande. Obrigado. Projeto rejeitado por 14 votos. Gostaria muito de conversar com você que está nos assistindo agora e dizer que nunca é alto demais o preço a pagar pelo privilégio de pertencer-se a si mesmo. O preço nunca é alto. Nunca. A sensação de alívio. E aqui não faço nenhum juízo de valor. Nenhum juízo de valor. Cada um sabe da sua vida. Mas o preço da liberdade nunca é alto demais. Ninguém, fiz até algumas anotações aqui, eu nem sei se vale a pena a gente falar. Ninguém aqui está torcendo para o prédio cair. Ninguém aqui está torcendo para o avião cair. Entretanto, a nossa função aqui é fiscalizar. O projeto como está, ele já vem para dificultar essa fiscalização, esse ato, que é o ato principal da nossa função aqui nessa casa. Como a gente viu, é complicado você aqui propor alguns projetos que sempre têm vícios de iniciativa. Então, um projeto destrinchado, um projeto que fala o que é realmente... Eu sei que é difícil para as pessoas entenderem, é difícil até para quem tem algum tipo de noção do que seria um crédito adicional, suplementar e especial, que a vereadora Michelle já falou aqui, mas a gente precisa saber, sobretudo, os créditos especiais. Precisa vir aqui exemplificar do que vai fazer com o dinheiro. O Tribunal de Contas já vem falando há anos que a Prefeitura Municipal de Praia Grande faz créditos adicionais em excesso. O que quer dizer isso? É falta de planejamento munícipe de Praia Grande. Eu quero falar com você que paga seus impostos, e o governo passado, e esse governo, está com 350 milhões de reais em caixa lá guardado seu. Enquanto você está morrendo na fila de espera do Irmanduz, enquanto você não tem casa, você é obrigado a invadir os mangues da nossa cidade para fazer um barraquinho para morar, enquanto eles estão com os cofres cheios. O outro projeto vinha com quase 50 milhões de reais. Deixa eu acalmar aqui, porque... Deixa eu acalmar aqui para a gente não... Boca seca, porque a gente começa a ficar um pouco nervoso e é importante a gente acalmar os ânimos. O outro projeto vinha com quase 50 milhões de reais, dando crédito, carta branca, para que a Prefeitura Municipal fizesse o que ela quisesse. Como já foi, eu não vou ser repetitivo aqui, em relação aos créditos suplementares e adicionais. Mas o projeto não mudou absolutamente nada. Só diminuíram o valor. De 40 em alguma coisa, para os 28 milhões que estão ali. Fizeram um copia e cola, e eu não posso concordar com isso. Peço voto contrário aos nobres pares. Vou ser muito breve nas minhas palavras aqui. Algumas considerações e... Em cinco minutos, acho que não vou usar nem isso. Pelo que a gente está vendo, não tem como a gente não comentar. De falar algumas questões em relação a esse projeto do crédito adicional. Eu sei que é um projeto que sempre passou por essa casa, mas sempre passou de maneira equivocada. Sempre passou como uma boiada, de qualquer maneira. E esse projeto é a mesma coisa. Porque, então, se a gente está falando aqui que se todos esses valores vão ser aplicados, Então, a gente está... Eu vou te falar. O abrigo do idoso vai receber R$ 394,76. É bem complicado. Insumos para diabéticos, R$ 14,92. Então, não é isso. Todos esses valores juntos foram pegos, e a prefeita disse assim. Todos os problemas da saúde, a partir de agora, vão terminar. Todos os problemas da Secretaria de Promoção Social, que aí envolve cesta básica, envolve a tão falada transferência de renda que foi prometido aqui, em cima desse carpete. Ah, eu ouvi aqui. Não, nós vamos cobrar a transferência de renda. Como que nós vamos cobrar algo que a gente não tem por como cobrar? O que a gente está dando aqui é um cheque em branco para a prefeita fazer o que ela quiser com esses R$ 28 milhões. Fale o que quiser falar. Ah, eu vou cobrar. Tá bom, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero assistir de camarote, com todo o respeito. Eu até entendo que a mensagem é muito bonita. E aí eles usam o juridiquês para dizer que vão ser aplicados esses recursos. E aí subiram aqui gritando, quase caindo, dizendo que quem está votando contra esse projeto está votando contra a saúde. Está votando contra a promoção social. Será? Ou a gente só quer desempenhar o nosso papel? É simples assim. A gente foi eleito para isso. A gente vai fazer isso. Doa quem doer. Um grande abraço. Bom retorno aos seus lares, como diz o vereador Hugo Ribeiro. Um grande abraço a todos vocês. 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 O que é isso?